Fala galera, aqui é o Fernando Morte, diretamente do Rio de Janeiro Brasil devidamente equipado, jaqueta, luvas, porque nós vamos agora para o aterro do Flamengo eu vou trabalhar, vou para o centro do Rio de Janeiro, então vamos aproveitar daquele rolé como eu falei, no aterro do Flamengo dá para dar uma acelerada, então vamos lá, vamos deixa eu só ajeitar o espelho aqui que mexeram no meu espelho, porra cara, eu sempre falo isso, eu fico doente com isso quando mexem no meu espelho, tá aí, a moto ainda está com cera no pneu, então eu tenho que tomar cuidado também não posso ir a toda, mas vamos lá eu agora fui dar uma coisa, eu saí de casa agora, eu estava animadão, dei uma saída mais forte o pneu deu uma leve, a moto deu uma pequena deslizada então, eu ainda não posso fazer aquele, não posso fazer aquela aceleração que eu gostaria mas vamos lá, já está aos poucos delícia cara vamos ver saudade cara, eu adoro a XR, vocês sabem, eu estou adorando mas porra, uma moto 4 cilindros né cara, potente, naked cara, é outra parada né meu irmão, é outra, é uma diversão, é uma adrenalina né cara que realmente emociona, é mais emocionante isso aí sem dúvida nenhuma né a emoção cara, é grande esse espelhinho aqui está chamando a atenção né, está diferente, então as pessoas ficam mexendo, entendeu quando bota assim na rua a moto, cara dá uma raiva isso cara, sério, isso é uma coisa que eu fico com muita raiva detesto isso cara, quando mexe na minha moto, entendeu porra, porque aí eu configuro um negócio bonitinho pra mim né aí eu vou ver, nego mexe como é que eu sei, que fica totalmente desparametrizado pra mim né pronto vou passar aqui não está vindo ninguém claro que prioridade é sempre pedestre né cara jamais vou desrespeitar cara, mas está gostoso hein moto gostosa essa aqui cara porra, gostosa demais essa moto aqui, impressionante cara e se eu for viajar vai ser com essa moto aqui tá, só pra eu estar na dúvida entre essa e a XRE, não vai ser XRE de jeito nenhum apesar do, estou adorando a XRE, mas é que porra estou afim de dar uma aceleradinha né olha uma Harley Davidson aí na minha frente, qual será que é essa aí eu estou doido pra deitar nas curvas, só que ainda não posso em função do pneu mesmo quero tirar umas fotos também ah, uma coisa importante eu não consigo responder todo mundo pelo YouTube eu respondo assim, se o vídeo for o último vídeo mas os vídeos vão ficando pra trás e eu não fico olhando os vídeos pra trás, entendeu então quem quiser que eu responda com certeza vai lá no Instagram Instagram Fernando Moto RJ vocês me acham lá e aí sim, lá vocês vão eu vou responder 100% tá e também vocês podem ver lá o o meu dia a dia mesmo né ó, dois caras em moto ali garupados, não é legal né vamos desvincular entendeu, então lá no Instagram vocês podem ver o meu dia a dia fotos e tal fica esperto lá, os caras da moto saudade de trabalhar saudade de andar de moto saudade de um monte de coisa XRA300 aqui maior taça meu irmão moto muito boa e o som cara o barulho aqui do escapamento faritongue ta fenomenal também ó, o pessoal filmando tá aí sabe uma coisa engraçada eu pô, os caras vão dar uma multa à toa cara aqui tem tem avanço de sinal é, voltaram eu ainda não me acostumei muito com moto naked como eu pilotei muito mais moto esportiva o semi guidão eu consigo pilotar bem melhor consigo pilotar bem melhor moto esportiva fazer curva tudo aí moto naked eu to meio ainda pegando o jeito peguei o jeito mas esportiva realmente eu tenho mais controle até a Rayabusa tinha semi guidão tinha a postura da moto esportiva eu tenho bem mais jeito por exemplo pra fazer curva com semi guidão entendeu com moto esportiva apesar que moto esportiva é a que faz mais curva mesmo não tem jeito mas a postura também influencia e eu realmente eu to mais acostumado com moto esportiva caralho que delícia isso aqui cara ó essas curvas muito inclinadas é que eu tenho que dar uma segurada por causa do pneu não posso inclinar como eu gostaria dia maravilhoso né pô esse vídeo vai ficar bonito de ver cara não é porque é meu não mas pô esse vídeo vai ficar cara esse cara meu irmão aí todos os sinais o cara passa e volta não tô entendendo nada meu irmão o cara gosta de dar ré porque todo sinal ele passa e depois volta dando ré entendeu o pessoal gostou a galera aí broix xre cg cargo e aí vai tudo moto da Honda menos a minha menos a Kawasaki 1900 aí na frente eu vou parar o vídeo o próximo vídeo vai ser no aterro olha lá esse cara meu irmão aí quando tá quase abrindo o sinal o cara vai e fura cada um que né que faça a sua a sua vida mas é engraçado né cara o cara todo sinal o cara o cara ficar na faixa de pedestre porra aí voltava de ré um pouco é lá vamos cuidar da minha vida né não tô enxergando e a moto cara aqui a 1900 ela tá amaciando o motor né ela tá com um pouco quase tá semi nova né cara então ela tá amaciando o motor tá ficando macia cara tá ficando uma delícia cara já era né ó não posso ir a toda aqui 700 quilômetros só né 679 quilômetros rodados moto nova né quase não tem nem mil quilômetros tem um radar essas curvas aqui essa aqui eu adoro cara essa aqui é uma das que eu gosto mais de deitar aqui só que eu não tô podendo fazer isso vamos aqui de na maciota e é isso aí galera próximo vídeo já na terra tamo junto até o próximo vídeo fui o próximo vídeo E...